A paz de Deus, esse vídeo está imperdível. Eu e minha filha tocamos um hino para vocês. A paz de Deus. 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 Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava com ele, Mancebo, com os filhos de Bíblia e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do seu pai, e fez-lhe-lhe uma túnica de várias cores. E depois, vendo-lhe-lhe, aborreceram-no, 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 e não podiam falar com ele pacificamente. sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos por isso o aborreciam ainda mais e disse-lhes, ouvi, ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado eis que estávamos atando molhos no meio do campo e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho então lhe disseram seus irmãos tu pois deveras reinar sobre nós tu deveras terás domínio sobre nós por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras e sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse eis que ainda sonhei um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim e contando-o a seu pai e a seus irmãos repreendeu-o ao seu pai e disse que sonho é este que sonhaste por ventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra seus irmãos pois o invejavam seu pai porém guardava esse negócio no seu coração e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto com Siquem disse pois Israel a José não apacentam os teus irmãos junto com Siquem vem e enviar-te-ei a eles e ele lhe disse eis-me aqui e ele lhe disse ora vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho e trazem-me a resposta sim enviou do vale de Hebron e José veio a Siquem e chegou um varão porque ele andava errado pelo campo e perguntou-lhe o varão dizendo que procuras e ele disse procuro meus irmãos dizem-me peço-te onde eles apacentam e disse aquele varão foram-se daqui porque ouviu-lhe dizer vamos a Dotã José seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã e viram-no de longe e antes que chegassem a eles conspiravam contra ele para o matarem disseram uns aos outros eis lá vem o sonhador Mor vim depois agora e matemo-nos matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas dizendo uma besta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos e ouvindo-o Rubem livrou-o das suas mãos e disse não lhes tiremos a vida também lhe disse Rubem não derramei sangue lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele para livrar-o das suas mãos e para torná-lo a seu pai e aconteceu que chegando José a seus irmãos tiraram a José a sua túnica a túnica de várias cores que trazia e tomaram-no e lançaram-no na cova porém a cova estava vazia não havia água nela depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam e eis que uma uma companhia de israelistas vinha de Gileade e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito então Judá disse a seus irmãos que proveito haverá em que matemos nossos irmãos e escondamos a sua morte vinde e vendamo-lo a esses israelitas e não seja nossa mão sobre ele porque ele é nosso irmão nossa carne e seus irmãos obedeceram passando pois os mercadores midianitas tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por vinte moedas de pratas aos israelitas e aos e os quais levaram José ao Egito tornando pois Rubem a cova e disse que José não estava na cova então rasgou o vestido e tornou a seus irmãos e disse o moço não aparece e eu onde irei então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram temos achado essa túnica conhece agora se essa será ou não a túnica do teu filho e conheceu e disse é a túnica de meu filho uma besta fera o comeu certamente foi despedaçado José então Jacó rasgou seus vestidos e pôs sacos sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem recusou porém ser consolado e disse na verdade com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura assim o chorou seu pai e os midianitas venderam no Egito a Polifar e o nuco de Faraó capitão da guarda amém que a paz de Deus o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações para a vida eterna que haja transformação e prosperidade em nossa vida amém 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 Obrigado.